Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender como criar a arte para o seu canal no YouTube. Essa arte fica no topo do canal do YouTube. Para isso vamos usar como exemplo a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, SBAP. Eu vou trocar essa imagem e a gente vai criar uma imagem nova utilizando o Canva, que é a nossa ferramenta de design online incrível que a gente vem apresentando em algumas aulas. Então eu vou agora procurar aqui, Yield. Aí apareceu aqui os templates, os modelos prontos. Arte de canal do YouTube, 2560x1440 pixels. Essa que eu vou escolher. Então vamos lá. Aqui ele tem alguns modelos já prévios aqui de alguns... Arte de canal do YouTube sobre música, sobre beleza, sobre turismo. Olha que interessante. Então ele tem vários formatos aqui. E a gente pode, por exemplo, sobre turismo. Aí ele apresenta a todos. Ele tem alguns modelos prontos. Eu vou escolher um deles só como exemplo. Ele coloca aqui o modelo. Mas eu vou apagar. Vou dar um undo, desfazer. Porque a gente vai fazer do zero. Então vou aqui no uploads. Eu já fiz o upload de uma imagem aqui. De algumas imagens que a gente vai usar. Então eu vou dar só a dica dos sites de imagens que eu uso. Um é o Pixel Bay, que você pode procurar em português. Imagens gratuitas. E a outra é o Texels, que é muito bacana. Tem imagens gratuitas, mas precisa ser feita a busca em inglês. Então vamos lá. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela remete a sucesso. Apresentação de sucesso, uma boa ideia. Mas como é que eu sei o posicionamento dessa imagem quando for colocado no YouTube? Eu tenho aqui uma imagem. Opa, não quero que ela grude ali. Eu vou clicar assim só. Ela vai para... Quando eu clico uma vez só, ele vai aqui para a arte. Vai aqui para a área de trabalho. Eu vou colocar sobre a nossa imagem. Márcio, mas e agora? Como é que eu vou saber como que está? A imagem de trás. Eu vou colocar uma transparência. Olha só, pessoal. Aqui o segredo é esse aqui. Eu coloquei uma transparência. Agora eu consigo visualizar o posicionamento que eu quero colocar lá atrás. Então agora eu vou procurar aqui um elemento. Um template, fotos. Vou fazer o upload do logo da SBAP. Acho que eu já fiz aqui. Então eu vou procurar aqui. Já deve estar aqui ou não. Então vamos lá. Aqui é a área de imagens que você já fez o upload. Então aqui já tem o logo. Como eu imaginava. Então vou colocar aqui. Então olha que eu estou conseguindo posicionar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu consigo posicionar sobre a imagem de fundo, sabendo a posição que ela vai cair aproveitando a imagem de fundo. Então eu vou colocar uma caixa de texto. Vou colocar aprenda a criar apresentações de sucesso. Então eu vou posicionar esse texto. Agora eu preciso escolher aqui uma área. Vou escolher uma fonte um pouquinho maior. Aumentar aqui o tamanho da fonte. Acho que ficou um pouquinho grande. Vou diminuir. 56. E escolher uma fonte aqui mais adequada aqui para o que eu quero fazer agora. Vou escolher uma. Vou escolher essa amarante aqui mesmo. Amarante. E aqui o espaçamento. Eu vou diminuir um pouco a altura da linha. Então é aqui que eu faço esse ajuste. Ok. Aprenda a criar apresentações de sucesso. Então vou deixar aqui. Vou deixar bem em cima da pessoa aqui que está na foto. Ok. Acho que ficou interessante. Aprenda a criar apresentações de sucesso. Eu poderia também querer colocar o site. Pode ser o site. Então vou duplicar. Vou copiar essa apresentação. www.sbap.com.br Então vou colocar o site. Diminuir um pouquinho. Vou colocar o site aqui embaixo do logo. Ok. Então estamos lá. Vamos fazendo aqui. Vou ajustar agora aqui a imagem. Então já sei que ela está mapeada para não sair da área segura. Da área segura aqui para aparecer no canal do YouTube. Agora eu vou selecionar essa imagem que é o mapeamento. E eu vou deletar. Então agora eu tenho a minha arte do canal do YouTube. Que eu vou baixar. Salvar aqui como JPEG. Vou baixar uma imagem do YouTube, pessoal. Ela é muito importante para ela estimular que as pessoas se inscrevam no canal. Então vou colocar aqui. Aprenda a criar apresentações de sucesso. Arte para YouTube. Pronto. Fiz o download. E vamos lá agora. A nossa meta é trocar essa imagem aqui. Vou clicar aqui. Selecionar uma foto no computador. Está aqui nos meus atalhos. E está aqui a imagem que a gente criou. Ok? Então vamos lá fazer o upload dessa imagem. E se você não tem canal no YouTube, muito importante, gente. YouTube hoje, ele é indexado no Google. Hoje é fundamental. Se sou empresa ou você ainda não tem canal, recomendo que você invista urgentemente. Então já fiz o upload. Prontinho. Está aqui a nossa arte. Olha só. Aqui apareceu direitinho. Aprenda a criar apresentações de sucesso. SBAP. E as pessoas se inscrevem no canal. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula do Canva.com E as pessoas se inscrevam no canal. E as pessoas se inscrevam no canal. OK? Legenda Adriana Zanotto